A última semana de 2023! Aproveite esses últimos impulsos para você saber exatamente quais são os melhores dias para você fechar o ano de 2023 com chave de ouro. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou o Jataka, criador do método da Agricultura da Abundância. E eu sou o Semanastra, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você poder plantar e colher orgânicos e poder viver a terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, essa semana então vamos falar da semana do dia 25 de dezembro, nosso Natal querido, ao dia 31 de dezembro, então já fechando aí o último dia do ano de 2023. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se por um acaso ainda não for inscrito. Ativa o sininho também para você receber os novos vídeos que postamos por aqui com muitos conteúdos excelentes da Agricultura da Abundância, para você produzir orgânicos em abundância. E também deixe seu comentário dizendo aqui de onde você é e o que você produz, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, tá? Então vamos lá que essa semana são os últimos dias para que você possa aproveitar o 2023 para poder plantar e colher orgânicos em abundância. Então vamos começar no dia 25 do nosso Natal, já aproveitando e deixando um feliz Natal para você e para toda a sua família, tá? Muita saúde, prosperidade. E que o Espírito de Jesus possa estar sempre aí em seus corações, trazendo aí esse novo renascer para você e para toda a sua família. Para que você possa também realizar o seu sonho de poder viver da terra e produzir orgânicos em abundância. Então começamos segunda-feira com a lua na constelação de Touro. Touro é aquela constelação que vai trabalhar parte das raízes da planta, tá? Os tubérculos, tudo aquilo que cresce abaixo do solo. Então também já estamos com a lua já crescente, porém ela já vai ficar cheia no dia seguinte. Então ela já está no seu ápice ali, bem cheia já, e na segunda-feira. Então o que você pode estar fazendo neste momento? Então está o momento ideal para você poder colher as suas ramas de mandioca e as suas ramas de batata doce para você fazer o plantio, tá? Nas próximas semanas aí que nós vamos estar trazendo para você aí os melhores ritmos, tá bom? Mas vai estar o momento ideal para você pegar esse material genético para que você possa replantar no momento mais adequado, tá bom? Caso você tenha necessidade de fazer o plantio neste momento, pode fazer. Não vai ser o melhor momento, tá? Mas vai trazer aí um impulso relativo para as raízes, tá? Mas se eu fosse você aguardar um pouquinho, só faça essa colheita, tá? Prepara esse material genético aí para que haja, para quando for o momento mais oportuno você poder fazer esse plantio aí. Vamos para a terça-feira, que terça-feira já muda esse impulso e vai para ser o impulso para quê, Paulinha? Terça-feira, então, a lua permanece na constelação de Touro somente até às 11 horas da manhã. A partir de 11 horas, então, a lua já vai entrar na constelação de Gêmeos. Gêmeos é aquela constelação que vai trabalhar a parte das flores e também das ervas medicinais, tá? Tudo aquilo que a gente quer, o óleo, o óleo essencial, né? Aquela parte do óleo da própria. E também, por volta aí de 16 horas, vai acontecer um trígono maravilhoso com força para flor, potencializando, então, essa flor. Exato. Então, vai acontecer um trígono entre a lua e Saturno, que está na constelação de Aquário. Então, esse trígono aí, essa angulação de 120 graus, quando acontece esse evento, é super favorável para a agricultura, tá? Então, potencializa aí a qualidade e a produtividade dessa planta, em especial para as plantas das próximas gerações. Então, você pode estar aproveitando para fazer a colheita também de algumas dessas sementes ou plantio nesse momento de que você queira flor. E aí, já por volta de 22 horas, a lua já vai ficar cheia no seu ápice. Então, é esse momento onde a seiva da planta está praticamente toda voltada para a sua parte superior, tá? Para os seus frutos, sementes, flores, o óleo da planta. Então, você pode estar fazendo aí nessa terça-feira. Então, a partir das 11 horas, como o Florian falou, você pode estar fazendo principalmente a colheita das suas flores, tá? Quem trabalha com flores, tá? Tá excelente, ervas medicinais. Então, vai aumentar muito a parte oleaginosa, tá? Os terpenos da planta, tá bom? Se você quer reproduzir também, tá? Excelente por conta do impulso do trígono, tá? Que vai estar, assim, sensacional, tá? E antes das 11 horas, você pode estar trabalhando com os mesmos impulsos de segunda-feira, tá? E se por acaso você ainda não finalizou os plantios das suas frutíferas, você pode estar também fazendo o plantio em geral das suas plantas, porque vai estar trazendo também esse leve impulso para enraizamento, tá? Então, você pode trabalhar aí também o plantio em geral de outras culturas. E a partir da tarde, das 11 horas, você foque aí nas suas hortaliças, nas suas flores, tá? Você pode focar nas suas flores, ervas medicinais, então tá excelente. Quem trabalha com extração de óleo, tá? Então, tá excelente, tá? Para que você possa fazer essa colheita e fazer esse beneficiamento, tá? Você pode observar aí, quem trabalha com essa parte de óleos medicinais e ervas medicinais e for fazer essa extração, esse beneficiamento, faça uma observação, tá? De quanto que vai estar rendendo mais de óleo, né? Por exemplo, você pega uma quantidade, faz o beneficiamento, vê quanto que deu de óleo e em um outro momento você faz esse mesmo teste para que você possa observar e realmente atestar que esses ritmos, esses impulsos também fazem muita diferença e vai fazer diferença rapidamente e vai fazer diferença literalmente no seu bolso, porque com a mesma quantidade de matéria-prima você vai ter um rendimento muito maior de óleo, tá bom? Então, é fantástico você trabalhar com os ritmos astronômicos, mas você pode estar potencializando ainda mais também com os outros pilares do fundamento da RTC, que são as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância. O fundamento da RTC é o fundamento base do método da arquitetura da abundância. Ritmos astronômicos, técnicas e estratégias e o consórcio da abundância. Então, fazendo isso, você realmente produz orgânicos e abundância e se você quiser começar o ano de 2024 aí com pé direito, tá bom? Vamos fazer diferente. Clique aqui no link que está aqui abaixo para que você possa conhecer um pouco mais sobre a mentoria da abundância e eu posso te ajudar a fazer o seu planejamento, fazer o acompanhamento com você para que você possa ter mais resultados, mais eficiência, tá? Porque se você quer resultados diferentes, você tem que fazer ações diferentes. E eu tenho certeza que se eu estiver junto com você, você vai ter muito mais resultado, vai produzir muito mais abundância e você vai ter muito mais eficiência aí nos seus cotivos. Quarta-feira, então, a gente vai ter aí um evento que vai sobrepor a influência da Lua, que então vamos ter a força para fruto. Porque vai acontecer um trígono com força para fruto, que vai ser entre Sol, que está na constelação de Sagittário, e Júpiter, que está na constelação de Ares. São duas constelações que trabalham a parte dos frutos e sementes da planta. Então, quando esse evento acontece, esse trígono com forças semelhantes de fruto, ele sobrepõe a força da Lua. Então, vamos ter aí essa força oito horas antes e cinco horas depois que acontece. Vai acontecer por volta do meio-dia. Então, já a partir de oito horas da manhã. Então, a gente já começa quarta-feira aí com força para fruto até cinco horas da tarde, até as dezessete horas. Porque a partir das dezessete horas, essa força já vai passar para a Lua, que volta aí, tá? Não é que volta, vai continuar, né? Então, vai ter a força da Lua na constelação de Gênesis para flor. Então, quarta-feira até cinco horas, força para frutos. E a partir de dezessete horas, força para flor. E também, na quarta-feira, a Lua já vai ficar ascendente. Então, é quando ela chega no ponto mais baixo, na constelação de Gêmeos. E aí, ela começa a ascender, trazendo a força da planta também para a parte superior. Então, é essa movimentação que a gente está tendo aí. Então, trazendo tanto com a Lua cheia e a Lua ascendente aí, trazendo a força para a parte superior da planta. Então, aproveite aí, esse dia, até as dezessete horas, para poder fazer o plantio das suas frutíferas, a colheita. Tá assim, fantástico, né? Por conta do trigo, por conta da Lua cheia. Tá? Muitos impulsos trazendo esse fortalecimento aí. Estamos aí no solstício de verão, entramos na semana passada, se você acompanhou aqui o vídeo da semana passada. Então, são muitos impulsos para a fruta, para a planta, para que ela possa trabalhar essa parte do fruto. Tá fantástico. Faça os plantios, faça a colheita, tá? E observe também a doçura, a suculência, tá? Que com certeza vai estar fantástico. O supra-assumo do sabor. E aí, você imagine se você tiver feito todas as etapas dessa planta, o plantio, o manejo, e também em ritos favoráveis, como que não estaria essa planta. Então, faça a colheita aí, coloque aqui nos comentários aqui, para a gente saber, tá? Como que ficou aí o sabor dessa fruta e dos outros alimentos também, tá? Então, tá fantástico. Aproveite, faça o plantio e as colheitas de fruta. Quinta-feira, a Lua permanece na constelação de Gêmeos até as 15 horas. A partir de 15 horas, a Lua, então, já vai mudar de constelação. Então, é uma constelação de Câncer, que trabalha parte das folhas e caules da planta. Então, o que você pode estar fazendo nessa quinta-feira? Então, até as 15 horas, você pode estar trabalhando aí a parte das suas flores e ervas medicinais, tanto plantio como colheita. É claro que a colheita vai estar muito mais expressiva. E quando você faz a colheita das suas flores, nesse momento, você vai estar estimulando novos botões florais, você vai estar estimulando para que essa flor dure por mais tempo, tá? Então, tá literalmente fantástico. E a partir das 15, depois das 15, você pode voltar para trabalhar com as plantas folhosas, né? Quem está aí preparando aquele capim, aquela biomassa, tá? Aquelas plantas com foco na produção de biomassa vai estar excelente, tá? Então, você pode também aproveitar para poder fazer a roçagem desse capim, tá? A roçagem desse material, tá? Dessas plantas com foco na produção de biomassa, porque vai trazer esse estímulo para que ela possa produzir cada vez mais biomassa. Agora, se você quer acabar com o capim, não faça a roçagem agora, porque vai trazer mais força para a planta. Vamos seguindo aqui. E na sexta-feira tem o quê, Paulinha? Então, sexta-feira a lua permanece aí na constelação de câncer. Então, vão ser outras movimentações tão importantes quanto a própria influência da lua. Você pode aplicar as indicações passadas para quinta-feira. É o período da tarde, né? É o período da tarde. No sábado, a lua permanece na constelação de câncer até por volta de 10 horas da manhã. A partir de 10 horas, a lua já vai entrar na constelação de leão. Aquela constelação maravilhosa que trabalha a parte dos frutos e sementes, principalmente as sementes. Então, são os frutos ali, né? Que nas próximas gerações, então vai trabalhar a multiplicação desse fruto. Então, principalmente as sementes, a fruta de lua. A constelação de leão vai estar trabalhando. Então, o que você pode estar fazendo nesse sábado, a partir das 10 horas, a lua em leão? Então, você pode estar fazendo aí o plantio das suas frutas e também a semeadura de culturas de grãos, tá? Então, se você não plantou o milho ainda, agora é o momento ideal para você fazer o plantio para o grão seco, tá? Você tirar o grão seco, tá? Um momento muito favorável aí, tá bom? Que nós estamos aí chegando nos últimos dias do ano, né? Então, você pode estar separando, como a gente trouxe nos semanaços anteriores, né? Semanaço especial do Milpa. Nós trouxemos algumas características diferentes, porque de acordo com o foco, você vai querer para aquela cultura. Por exemplo, o milho. A gente tem vários exemplos do milho. Você pode estar plantando em ritmos diferentes de acordo com o foco. Então, se você quer plantar um milho para que você possa separar o grão para os animais, para que você possa separar o grão para poder fazer um beneficiamento, fazer um cuscuz, fazer um fubá, tá? Tá excelente para você plantar o milho nesse momento para poder trazer esse foco. E aí, se ficou faltando alguma frutífera, você também pode fazer o plantio dessas frutíferas. Se você plantou as frutíferas e ainda não fez o manejo, pode fazer o manejo também. Se você não sabe como é que faz o manejo, muitas pessoas vão perguntar, ah, mas eu acabei de plantar, eu vou fazer o manejo nela. Tem que fazer o manejo justamente para poder trazer esse impulso. Ou se você plantou em um dia que não foi tão favorável para a frutífera, esse vai ser o momento para você realinhar e readequar esse impulso, tá bom? E se você é aluno do CIMA ou da mentoria da abundância, tem lá como você pode estar fazendo esse manejo até mesmo nas plantas recém plantadas para trazer esse impulso, esse fortalecimento e esse direcionamento para a planta poder ter melhores condições de se desenvolver. Agora é o momento fundamental porque a planta ainda está pequena, tá? Então você vai estar direcionando, assim como, por exemplo, as crianças, nós temos a educação da criança, direcionamos aí a parte da alimentação para que ela possa se desenvolver melhor, a muda, a planta é a mesma coisa. Então esse é o momento adequado para você fazer já o direcionamento dos seus galhos, qual a posição, qual a altura que você quer deixar essa planta. Então aproveite esse dia e faça esse manejo, caso você ainda não tenha feito ainda. E se você não sabe, lá no CIMA tem tudo explicando direitinho para você. E aí no domingo a lua permanece na constelação de Leão, nosso último dia do ano, então trazendo essa força para fruto, né? Com esse impulso, né? Para a gente iniciar um novo ano e finalizar com muita energia esse dia, né? O nosso ano de 2023. A gente vai vir com muita, agora, muitas novidades aí no ano de 2024. E queremos aproveitar também esse momento para que você possa comentar aqui embaixo o que você achou do Semanaço ao longo do ano, né? Se você acompanhou aí os diferentes vídeos que nós trouxemos para vocês para poder te ajudar aí com a produção, para que você possa produzir a mudança, tá? Comente aqui embaixo o que você achou do Semanaço, as novidades também, o que a gente pode estar trazendo para o ano de 2024, para que a gente possa ajudar você a produzir cada vez mais em abundância. Vai ser um prazer saber sobre isso, tá bom? Que isso nós estamos fazendo para vocês, para te ajudar a produzir em abundância, tá bom? Então comente aqui embaixo, vai ser muito bacana a gente poder saber também e ter aí a sua opinião sobre o que a gente pode estar melhorando para o ano de 2024 e o que você achou do ano de 2023 aqui no canal da JKG Cultura da Abundância. É isso aí, se você quiser dar um passo além, então, deixamos aqui para você a mentoria da abundância, onde você pode estar tendo aí o nosso acompanhamento no seu projeto para que você possa realmente produzir orgânicos em abundância, tá? Então a gente se vê no ano que vem, com muita alegria, com muitas novidades e desejamos então muita saúde, prosperidade, nesse novo ano que se inicia, um ano muito próspero, de muita abundância para você e para a sua família. É isso aí, um feliz ano novo para você e para a sua família e nos vemos em 2024 e vamos entrar com o pé direito aí, abrindo todas as portas e aproveitando todos os impulsos, os ritmos que Deus e que os astros trazem para a gente, tá bom? Então muita abundância para você e para a sua família, um excelente 2024 e vamos juntos na agricultura da abundância. Um beijo grande, tchau, tchau!